Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se não me falha a memória e de acordo com as informações que eu tenho, na última revisão que houve em matérias de exceções relativamente aos institutos públicos, apenas dois, e não sete, apenas dois, usavam dessa exceção. O que quer dizer que o seu Governo passou, aumentou a exceção para sete institutos públicos. Portanto, não se desculpe com o passado. O Sr. tem é que responder pelas suas decisões e pelas suas opções. Isto é claro, Sr. Primeiro-Ministro. Mas, esta semana, Sr. Primeiro-Ministro, o país conheceu duas frases, duas confissões, que ficarão agarradas ao Sr. e ao seu Governo para o resto do mandato. Uma é que o Sr. vai perseguir com a sua política, custe o que custar. E eu devo lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. pode-lhe custar pouco, pode-lhe sair até grátis, mas aos portugueses custa muito. E a receita que o Sr. Primeiro-Ministro tem aplicado é reveladora da maior insensibilidade social. E o Sr. Primeiro-Ministro não teve qualquer problema em dizer que vai perseguir custo o que custar no momento em que o país teve conhecimento da sua maior taxa de desemprego no nosso país. Sr. Primeiro-Ministro, é preciso ter muita insensibilidade. É preciso, como eu tenho dito, estar mesmo muito apaixonado pela receita da austeridade que o Sr. vem aplicar no nosso país. Mas eu devo lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. teve a oportunidade de participar na segunda-feira no Conselho Europeu. E os seus colegas, a par de outros dirigentes, inclusivamente a diretora do FMI, ao longo desta semana, têm vindo a olhar para os resultados da receita e a dizer que é necessário fazer alguma correção. Ainda ontem ouvimos vozes neste sentido, Sr. Primeiro-Ministro. Eu, já há mais de três meses, que venho dizendo publicamente que é necessário aliviar os sacrifícios dos portugueses, aliviar os sacrifícios das nossas empresas. Caso contrário, nós podemos destruir ainda mais o aparelho produtivo no nosso país. A diferença não está na consolidação das contas públicas. A diferença não está no objetivo de cumprirmos com as nossas obrigações. Aí o Partido Socialista está presente. A grande diferença, Sr. Primeiro-Ministro, é que nós precisamos de mais um ano para consolidarmos as nossas contas públicas em condições saudáveis, quer para os portugueses, quer para as famílias. Mas há outra afirmação, Sr. Primeiro-Ministro, que o Sr. preferiu esta semana. É que, no fundo, no fundo, não há diferença política nem ideológica entre o programa da traica e o seu programa político. E a pergunta muito sincera que eu lhe quero fazer, Sr. Primeiro-Ministro, foi porque é que o Sr. não disse isso durante a campanha eleitoral? Ou seja, porque é que o Sr. não prometeu aos portugueses aquilo que, neste momento, está a fazer à frente do seu governo?